Vamos lá, pra testar nós precisamos entrar aqui novamente no localhost e editar. Então aqui ó, ele vai ser, pode ser a de nenhum, né? Vamos colocar aqui, escola. Não, não existe escola, é aluno, aluno, ok. E o outro, vamos testar dois de uma vez. Aluno e o outro vai ser professor. Depois é só alterar aí e modificar. Vamos tentar entrar aqui então com um, dois, três. Um, dois, três. Ah, eu tenho que mudar o seguinte também nele, ele tá inativo. Ele não pode estar inativo, se não passa daquela parte ali. Tem essa primeira restrição, então ele tá ativo. Ok. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, perfeito. Ele está no aluno, funcionou perfeitamente. Vou voltar. Vamos tentar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, e ele veio pro professor. Então, obviamente, todos os demais vão funcionar, né? É claro que no banco de dados ele vai ter que registrar exatamente com esse nome aqui que eu coloquei. Acesoraria, portaria, professor. Depois a gente pode fazer um menu, né? Dropdown, combo box. Que é aquela caixa de combinação que você clica e pode selecionar um dos valores ali. E eles já ficam então com esse nome pra que não tenha como cadastrar um usuário de forma incorreta. Só que isso aqui, né? Embora ele pareça pronto, ele não tem segurança. Tanto que se eu faço um acesso qualquer aqui, ó, ou se eu posso jogar na URL aqui, eu acesso. Eu tô na área do professor, mas se eu colocar aqui admin, eu vou pra área do administrador. Então, assim, eu posso acessar outras áreas sem sequer passar pelo painel, né? De login. Isso não é interessante. Então, nós vamos precisar aqui de um arquivo, botão direito, novo arquivo, novo. Coloca esse arquivo aí, pode ser na pasta raiz mesmo, eu vou chamar de config.php. Esse arquivo de configuração vai iniciar e finalizar as nossas sessões. Então, abre aqui um bloco php. Ok. Deixa eu já fechar esse bloco aqui pra ver se... Aqui dentro, vamos fazer a requisição, né, da nossa conexão. Então, require ou include conexão.php, tanto faz aí. E aqui abaixo, vamos dar início à nossa sessão. Então, session underline start. É uma variável global de início de sessão. Beleza. Coloca aqui, então, o nome das variáveis, né? Code vai receber lá na minha sessão aberta o campo Code do banco de dados, o campo Code. Ok. E as demais, a mesma coisa. Então, eu vou copiar, como eu tinha feito. Posso até já pegar aqui, aproveitando que isso já tá pronto. Então, eu tenho que ficar digitando toda hora a mesma coisa. Beleza. Ok. Então, eu tenho aqui recuperado, né, já as quatro variáveis. Só que aqui eu vacilei, porque essas variáveis, elas nem foram definidas ainda, né? Vou ter que pegar, na verdade, é as variáveis aqui sendo criadas. Só não vou pegar o status. É o contrário. Eu vacilei ali. Essa indexação dele aqui é muito ruim. Beleza. Aqui, quando eu colei também, eu vi um outro erro que eu tinha dado. Aqui eu não coloquei nome. Ok. Foi bom eu ter visto ali. Aqui, então, o meu Code vai receber, só que ele não vai receber essa res1. E aí, sim, vai ser a variável de sessão. Então, session. E assim por diante. Então, é só trocar esse resultado que a gente tinha feito pela variável de sessão. E no mais, a mesma coisa. Vamos testar se ele está puxando. Dá um eco aqui na variável do nome. Ok. Só para a gente ver se está buscando aqui. Vamos fazer um login. Deixa eu voltar aqui. Esse 1234 tem o nome de Ufreitas. Vamos fazer nele, então. 1234. 1234. Entrar. Só que aqui agora é só eu redirecionar para lá. Chama config.php. Perfeito. Ele já deu aqui o nome correto. Então, as nossas variáveis estão recuperando aí, de forma correta, os valores da sessão que está aberta. Da sessão iniciada. E aí, eu vou te dar aqui. E aí, eu vou te dar aqui. E aí, eu vou te dar aqui. Então, as nossas variáveis estão aqui. Eu vou te dar aqui. Obrigado.